Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yul e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa Hora do Chá. Ela tem um tamanho perfeito para uma xícara, essas canecas de cerâmica maiores. Deixa eu mostrar aqui para vocês o bolsinho. Então, cabem essas xícaras maiores. E aqui na aba tem um bolsinho para a gente colocar o sachê de chá. Então, é uma peça super legal. Apesar dessa proposta de porta-caneca e porta-chá, é uma bolsinha multiuso. Então, dá para colocar maquiagem, dá para colocar esmaltes, porta-joias. Então, é uma peça super legal, uma ótima opção agora para o Dia das Mães. Então, espero muito que gostem desse vídeo e vamos lá aos materiais necessários. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão. Essas estampas são lá da loja Evieva Tecidos. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo, junto com o cupom de desconto, para vocês aproveitarem lá em todo o site. Inclusive, o nome dessa coleção, dessa estampa, é Chá com Amor. Então, super vai combinar aqui com o nosso projeto. Eu já trouxe os tecidos cortados, eu vou falar as medidas aqui certinhas para vocês. Para fazer o corpo do nosso porta-xícara, eu cortei a medida de 22 cm por 16, duas vezes no tecido exterior, duas vezes na manta. Eu vou utilizar a manta R2, aqui eu já trouxe estruturado. Então, eu coloquei o meu tecido em cima da manta, passei o ferro e costurei toda a volta, uma costura de segurança, para manter os dois fixos. Fiz isso aqui nos dois, na parte da frente e de trás. Para fazer o forro, eu também vou utilizar o tecido tricoline. Cortei duas vezes a mesma medida, 22 por 16, duas vezes. Para fazer a aba, eu cortei a medida de 20 cm por 12. Aqui, eu também já estruturei na manta R2. Fiz igual fiz aqui, coloquei em cima da manta, passei o ferro e costurei toda a volta, para deixar os dois assim fixos. E cortei a mesma medida de 20 por 12 no tecido de forro. Para fazer a alça, eu cortei uma tira de tecido, medindo 18 cm por 10. Aqui, eu já deixei vincado no ferro. Então, eu dobrei no meio, passei o ferro para vincar, abri e dobrei as duas pontas para o meio, em cima do risco, dessa forma. E dobrei no meio novamente e passei o ferro para ela ficar assim, e ficar mais fácil na hora de costurar. Para dar estrutura na alça, eu cortei um retalho de manta, medindo 18 cm por 2. Então, depois eu vou costurar, vou mostrar para vocês certinho. E para fazer a parte de cima da nossa bolsinha, essa parte aqui, eu cortei duas tiras de tecido, dois retângulos de tecido, medindo 22 cm por 15, duas vezes. E aqui também, eu já vinquei no ferro, eu dobrei no meio, passei o ferro para fazer esse vinco no meio e ficar mais fácil na hora da costura. Para fazer o bolsinho da aba, eu vou utilizar essa tela Volley. Ela mede 12 cm, 12 por 12, é um quadradinho. Aqui você pode substituir pelo próprio tecido, pode substituir por um plástico também. Então, uso o material da sua preferência, eu vou usar aqui a tela Volley. E para dar o acabamento aqui na parte de cima, cortei aqui uma tirinha de tecido, no mesmo tecido, aqui o tecido exterior, cortei a medida de 12 cm por 4. E também vou precisar de dois pedaços de cordão de cetim, desse roliço. Ele tem 2 mm de espessura, você pode usar uma fitinha de cetim, um cordão de algodão também, pode usar o material da sua preferência. Ele tem 65 cm de comprimento. Então, duas vezes nessa medida. E também vou precisar de um botão. Eu vou utilizar aqui o botão magnético, esse de imã. Você pode substituir por um velcro, um botão de pressão de plástico. Então, uso o material da sua preferência também. Material é somente isso que a gente vai utilizar. Então, vamos começar a costurar. Eu vou começar costurando o corpo da nossa bolsa. Então, tô aqui com o tecido exterior, as duas partes, já estruturado na manta. Eu vou colocar direito com direito. E vou costurar as laterais e o fundo. Uma costura reta com a distância de um pé de máquina. Lembra sempre do retrocesso no começo e no fim de todas as costuras. Ficou assim. Agora, eu vou fazer a marcação da caixinha de leite aqui no fundo. Então, com o auxílio de uma regra, eu vou medir da costura pra lá, 4 cm. Da costura pra cima, 4 cm. Fiz a marcação dos dois lados. Agora, eu vou recortar em cima do risco. Como eu recortei o retrocesso que tava aqui no começo, eu vou passar o retrocesso aqui nessas pontinhas pra costura não se soltar. Prontinho. Reforcei aqui o retrocesso. Agora, eu vou fechar essa caixinha de leite. Então, eu vou unir essa ponta com essa. Eu vou abrir aqui. Dessa forma. Aqui, eu gosto de colocar um tecidinho pra cada lado assim, pras costuras ficarem bem unidas. E vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. O mesmo eu vou fazer aqui desse lado. Uno aqui os dois e passo a costura reta. Ficou assim. Fechei as duas caixinhas de leite. Agora, eu vou deixar essa parte de lado e vou fazer o mesmo com o forro. Então, eu vou colocar direito com direito. Vou fechar aqui as laterais e o fundo. Agora, eu vou fazer a marcação da caixinha de leite nos dois lados. A caixinha de leite vai ser de 4 cm, igual eu fiz ali. E vou fechar a caixinha de leite. Então, aqui a mesma coisa. Abro. Uno essa ponta com essa. Abro aqui as costuras, um de cada lado. E passo uma costura reta com a distância de um pé de máquina. Aqui, a mesma coisa. E a parte do forro ficou assim, as duas caixinhas de leite. Aqui. Agora, eu vou deixar junto com essa de lado. E vamos começar a costurar a aba. Então, primeiro, eu vou costurar o bolsinho. Então, eu tô aqui com a minha telinha. A tirinha de tecido, eu vou colocar a estampa dessa tirinha pra baixo. E vou passar uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina. Ficou assim. Agora, eu vou levantar essa tirinha. Vinco aqui assim. Viro do outro lado. E aqui, eu dobro pra baixo. E depois, mais uma vez. Eu vou passar uma costura reta aqui, pra dar o acabamento aqui nessa tirinha. Ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui a aba, que já tá estruturada aqui com a manta. Aqui, eu gosto de arredondar a pontinha. Se você preferir, pode deixar assim mesmo. Se você quiser deixar mais delicada, é só arredondar. Eu costumo arredondar com essa régua de curvas, no raio de 4 cm. Então, eu coloco a régua aqui e faço a marcação. Se você não tiver essa régua, você pode usar a própria xícara mesmo. Usa aqui o fundo da xícara, que dá certinho aqui o arredondado. Então, é opcional também. Fiz aqui a marcação. Agora, eu vou passar uma costura em cima do risco e recortar esse excesso. Prontinho. Arredondei aqui os cantinhos. E também aproveitei pra costurar a minha etiqueta. Agora, eu vou costurar aqui o bolsinho no tecido de forro. Então, eu vou colocar o bolsinho aqui. Aqui não tem segredo. Coloco o bolsinho aqui em cima e costuro aqui as laterais e o fundo. E o bolsinho ficou assim, a parte do forro. Agora, eu vou colocar o meu botão magnético aqui. Aqui, eu gosto de colocar esse botão que é mais levinho, esse mais fino. Como fica na aba, eu gosto mais desse mais fininho, mais levinho. Então, eu vou colocar ele bem aqui no meio. Eu vou dobrar no meio. Vou aqui vincar. Eu gosto de colocar daqui pra baixo um centímetro e meio. Então, eu vou usar aqui a minha fita métrica pra fazer a marcação. Então, tá aqui o vinco do meio. Meço aqui um centímetro e meio. Aí, com essa parte de trás do botão magnético, eu coloco bem aqui. E risco aqui nesses dois risquinhos. Agora, eu vou recortar aqui e aqui. Fiz um corte bem pequenininho aqui em cima do risco. Agora, eu vou encaixar aqui o botão. E aqui, como é tecido, conforme vai utilizando, esse tecido pode rasgar. Então, pra deixar mais firme, eu vou usar aqui um pedaço de manta. Eu vou usar esse retalho mesmo. Lembra que a gente recortou aqui da caixinha de leite? Vou recortar ele aqui um círculo. Cortei aqui mais ou menos um círculo. Esse daqui eu vou deixar pra cá. E esse outro eu vou usar ali pro outro lado do botão. Então, aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou cortar aqui dois risquinhos, ó, da manta. Encaixo aqui. E só depois eu encaixo a tampinha. Aí, eu coloco um pra esse lado e o outro pra esse lado. Assim, vai ficar bem mais firme aqui o meu botão. Então, já que a gente tá aqui, vamos colocar o outro botão aqui nesse daqui. Vou virar no direito. Vou escolher aqui um dos lados pra ser a parte da frente. Acho que esse lado aqui com o coração vai ficar legal. Vou demarcar aqui o meio também. Então, vou unir aqui as duas costuras. Marco aqui o meio. E agora, daqui de cima pra baixo, eu vou medir seis centímetros e meio. Então, o botão vai ficar exatamente aqui. Aí, eu vou fazer o mesmo processo. Pego aqui a tampinha, risco. E faço dois cortes pequenininhos aqui. Agora, eu vou encaixar aqui o botão nesses cortes que eu fiz. Aqui, como já tem a manta, eu não preciso colocar isso daqui. Eu vou colocar depois. Aí, eu vou colocar a tampinha do botão magnético. Fecho. E aqui, pra proteger o tecido de fogo que vai aqui dentro, eu vou colocar esse círculo aqui de manta aqui em cima. Então, eu vou pingar aqui um pinguinho de cola pra colocar a manta aqui. Vou utilizar essa cola universal aqui. Então, só um pinguinho aqui na parte do ferrinho do botão, só pra proteger mesmo o tecidinho de fogo. E o botão ficou assim, ficou bem no meio do coração, né? Ficou bem legal. Essa cola, ela seca bem rapidinho. Então, eu vou deixar ela aqui secando. E agora, vamos voltar aqui pra aba. Falta costurar a alça. Então, eu vou costurar aqui a alça. Aqui é bem facinho. Eu já deixei vincado, né? Como eu mostrei no início do vídeo. Eu vou colocar a manta aqui dentro. Vou dobrar novamente. E vou passar uma costura aqui pra fechar. E uma paralela pra dar o acabamento. E a alça ficou assim, dessa forma. Agora, vamos costurar ela aqui na aba. Eu vou costurar daqui pra baixo, seis centímetros. Então, eu vou medir aqui de novo com a minha fita métrica. Tá aqui a marcação dos dois lados. Aí, eu vou colocar a alça aqui. A outra pontinha. Vou unir aqui também. E agora, eu vou passar uma costura de segurança bem aqui na beiradinha pra fixar a alça. Aqui. Ficou assim. Agora, essa alça, ela ficou muito aberta assim. Então, eu vou passar duas costuras, uma de cada lado. Daqui pra cá, dois centímetros e meio. Eu vou fazer aqui a marcação de novo. E vou passar a costura em cima desse risco. Então, eu abaixo a alça pra cá. Passo o retrocesso várias vezes pra ficar bem firme. Depois, eu dobro esse lado pra lá. E passo o retrocesso aqui várias vezes pra ficar bem firme. Costura feita. Ficou assim. Fica mais fechadinho, né? Fica mais bonito. Agora, essa parte já tá pronta. Vamos unir aqui com a parte do forro. Aqui, você pode fazer de duas formas. Você pode dar o acabamento com o viés, igual eu fiz aqui. Pra dar o acabamento com o viés, você vai colocar o forro avesso com avesso. Assim, avesso com avesso. Essa parte do botão é na parte arredondada. Aí, você vai costurar toda a volta aqui, uma costura de segurança. E depois, finalizar com o acabamento com o viés. Caso você prefira fazer sem o viés, eu vou mostrar aqui como fazer o acabamento embutido. Você vai dobrar a alça assim pra dentro. Vai colocar direito com direito. Assim. Eu vou até colocar os grampinhos aqui, pra ficar mais fácil. Prendi toda a volta com os grampinhos. Agora, eu vou passar uma costura reta em toda a volta, com exceção dessa parte reta. Então, eu vou começar aqui do lado da manta, pra ficar mais fácil. Então, eu começo aqui, retrocesso, costuro toda a volta, até que retrocesso. Depois, eu recorto esse excesso aqui do forrinho, que a gente ainda não recortou. Aqui na parte arredondada, eu cortei com a tesoura de picote, pro acabamento ficar melhor. E aqui nas pontinhas também, eu cortei as quinas dessa forma aqui, pra ficar melhor. Agora, é só desvirar aqui, pela abertura que a gente deixou. Ficou assim. Eu vou passar o ferro e depois passar um pês-ponto aqui em toda a volta, pra dar o acabamento aqui na aba. Ficou assim. Aqui na parte do botão, o pês-ponto ficou bem próximo do botão. Então, caso você faça sem o viés, assim, embutido, eu aconselho colocar o botão um pouquinho mais pra baixo, pra ficar mais fácil na hora de fazer esse pês-ponto. Então, eu vou deixar aqui a aba de lado, e vamos costurar a parte de cima da nossa bolsa. Aqui eu tô utilizando um tecido, que ele não tem avesso nem direito. Então, caso você esteja utilizando um tecido que tenha avesso e direito, você vai colocar o direito da estampa com direito, direito com direito, dessa forma. Aqui tá o vinco que eu fiz, né, no meio. Esse vinco é importante pra auxiliar agora na próxima costura. Eu vou fazer uma marcação do vinco pra baixo de um centímetro, do vinco pra cima um centímetro, aqui dos dois lados. Fiz as marcações, então tá aqui o vinco do meio, pra cima um centímetro, pra baixo um centímetro. Agora, eu vou passar uma costura somente aqui, uma costura reta com a distância de um pé de máquina. Começo aqui, dou retrocesso, vou até aqui, dou retrocesso. Aí, eu pulo essa parte, começo aqui, retrocesso, vou até embaixo, retrocesso. O mesmo aqui desse lado. Então, eu vou pular essa parte aqui. Costuras feitas, então, essa parte aqui do meio ficou aberta, deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui ficou aberta, aqui também aberto. Agora, eu vou abrir aqui as costurinhas, vou colocar um tecidinho pra cada lado, pro acabamento ficar mais bonito. Então, eu vou abrir aqui, passo o dedo pra vincar. Do outro lado, a mesma coisa, coloco um tecidinho pra cada lado. E vou virar aqui no direito. Essa parte aqui tá aberta, né? Que vai ser a parte onde vai ficar o cordão depois. Do outro lado também, a partezinha aberta. Aí, aqui tem a parte do vinco, eu vou dobrar de novo no vinco, dessa forma aqui. E vou passar uma costura aqui, uma costura de segurança em toda a volta, pra deixar assim, dobradinho. Ficou assim, costurei aqui toda a volta, a parte de baixo. Agora, na parte de cima, onde tá dobrado e essa parte aberta, eu vou fazer um risco de um centímetro. Então, daqui pra baixo, um centímetro. Do outro lado também. E vou passar uma costura em cima do risco em toda a volta. Pra ficar mais fácil, eu vou virar assim, dessa forma. E vou passar a costura assim, fica bem mais fácil. Ficou assim, a parte de cima já tá pronta, depois eu passo um ferro aqui pra apagar a marcação. Agora, vamos unir todas as partes juntas. Eu vou começar costurando a aba no corpo da nossa bolsa. Então, vou pegar aqui a minha aba. A parte de cima, que tá sem o acabamento, eu vou dobrar no meio. Eu vou fazer um pique bem pequenininho aqui, pra demarcar o meio. Assim. Aqui, essa parte da frente, onde tá o botão. Na parte de trás, aqui, sem o botão, eu vou dobrar no meio também, pra descobrir o meio. Então, eu uno aqui as duas costuras. E vou fazer um pique bem pequenininho aqui também. Assim. E agora, eu vou unir aqui os dois. Então, a parte da alça vai ficar com o direito daqui do tecido, assim, dessa forma. Pra fechar assim, né? Então, eu vou colocar aqui direito da estampa com direito. Vou prender aqui com um grampinho. E agora, eu vou passar uma costura reta aqui, uma costura de segurança, bem na beiradinha, pra manter a aba aqui, costuradinha no corpo da bolsa. Ficou assim. Agora, eu vou pegar a parte que eu acabei de costurar, essa parte aqui, que é a parte de cima. Vou vestir, colocar aqui dentro. Vou unir a costura com a costura. Aqui, eu gosto de abrir também os tecidinhos, coloco um de cada lado. Aqui do outro lado também. Costura com costura. Coloco um tecidinho de cada lado. Vou prender aqui toda a volta com grampinhos. E vou passar uma costura reta em toda a volta. Vou passar uma costura de segurança, bem na beiradinha, em toda a volta. Costura feita, ficou assim. Agora, eu vou pegar o tecidinho de forro e vou vestir tudo isso aqui dentro do tecidinho de forro. Então, eu vou deixar ele assim no avesso mesmo. Aí, eu coloco do jeitinho que tá aqui, eu coloco aqui dentro. E aqui, faço a mesma coisa. Costura com costura. Abro aqui os tecidinhos também. Abro aqui a costura pra ficar bem certinho. Alinho aqui os dois. Aqui, se você quiser costurar já tudo junto, sem passar essa costura de segurança que eu acabei de fazer, você pode também. Eu gosto de colocar, costurar um de cada vez, né? Pra ficar mais fácil agora na hora de costurar o forro. Mas é opcional. Prendi tudo aqui com os grampinhos. E agora, eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina em toda a volta. Costura feita, ficou assim. Agora, eu vou abrir aqui uns pontinhos na parte do fundo do forro. Vou abrir aqui uns pontinhos pra gente poder desvirar. Agora, é só desvirar aqui por essa abertura. A parte que eu acabei de abrir, eu vou passar uma costura reta. Então, dobra aqui certinho. Vou até trocar a cor da linha da máquina pra ficar mais bonito. Aí, é só passar uma costura reta aqui pra fechar essa abertura. Prontinho, costurei aqui o fundo, ficou assim. Agora, eu vou passar o ferro aqui em toda a minha bolsinha e já volto pros últimos passos. E agora, a última costura é passar um pês-ponto aqui em toda a volta. Então, quando você sair desse jeitinho mesmo, eu vou amassar, vou dobrar ela assim, dessa forma. Eu vou começar aqui dessa costura, dou o retrocesso e vou passando aqui o pês-ponto aqui em toda a volta. Então, eu vou amassando, vou dobrando. Quando eu chegar aqui na aba, eu vou deixar a aba levantadinha pro pês-ponto passar por aqui. Então, eu amasso aqui tudo pra cá, ajeito bem certinho o forro e vou passando o pês-ponto em toda a volta. Vou mostrar aqui na máquina. Fiz o pês-ponto, ficou assim. E agora, o último passo é colocar os cordões aqui na parte de cima. Então, com o auxílio desse passa-fita, eu vou prender aqui no cordão e vou passar por toda a volta. Vou começar aqui desse lado. Coloquei umas miçanguinhas pra enfeitar e fechei com um nozinho. Agora, eu vou passar o outro cordão, começando aqui desse lado e vou fazer o mesmo aqui, colocando as miçangas. E assim ficou a peça pronta. Fica muito legal, né? Adorei fazer essa peça. Espero que vocês tenham gostado também. Aqui na parte da aba, como eu disse, vocês podem finalizar com o viés. Eu prefiro com o viés, eu acho que fica mais bonito, mas é opcional, né? Na parte da aba, vocês podem enfeitar da maneira que vocês preferirem também. Pode fazer um bordado, pode colocar um lacinho, como eu coloquei aqui, fica bem legal também. Então, você pode soltar a criatividade. Então, eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Me acompanhe nas outras redes também, vou deixar aqui o arroba. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido, fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo.